Pode dar gol assim, sem introdução. Fais. Olha, eu gostei. Entrou no fã no gol. Eu vou dar gol. Eu vou tomar um pau, né? Não, 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 eu vou tomar um pau. Nossa, do que que eu vou aqui, vamos ver. Hush. Os caras tão no disc? Tryhard, assim. Pode, pode dar B. Quando quiser. Morreu, fica na base. Nossa, eu tô contra o quê? Um Blitz? Fodei, eu perdi. Nossa, eu já perdi isso aqui, mano. Não tem como ganhar essa conta. É impossível. Não tem como ganhar essa conta. Falei, eu estou falando. Falei, eu vou dar gol. Eu não sei se eu, não sei. Falei, olha, eu vou tomar um pau. Olha esse cara, não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei farma. Eu não sei farma. Ah, mano, joga um tablet, isso é muito chato. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Nossa, eu não vi o greve ver, quase que eu fui de vez, foi por fogo, foi por fogo. Você vai morrer. Eu tô ficando distraído, não preciso focar, senão vou perder. Sai fora! Sai fora! Sai fora! Não! 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 Ai 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 Taca a mãe pra ver se kick a cliente Cadê? Os caras teram a comp do milenium aqui, é sério que é difícil Ae Tá nada legal Ae 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 Help me Help me Oil UFU Não, vem aqui! Tchau, tu quer fazer o tipo... Eu quero morrer! Tô trusty, Bucuro. Pela estrada afora eu vou bem sozinha Pela estrada afora eu vou de Calabra, sou de base Ah, agora acabou, velho É mentira! Ah, muito Tomar no cu, velho, sabia que ia tomar greve Acabou Os bronze ganhou, velho Ah, velho, muito chato jogar contra blitz, velho Dá preguiça Muito difícil, velho Os caras são bons Não, mas você mentiu pra mim, os caras são prata, velho Prata é bom demais, não dá Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto